Pois bem, o primeiro turno acabou, o Bolsonaro ultrapassou todas as perspectivas, as projeções, se elegeu com uma quantidade de votos assustadora, que faz com que seja muito difícil que ele perca o segundo turno. Agora a gente precisa entender esse processo e para entender esse processo não temos como não evitar um certo percurso histórico. Nós temos que começar lembrando que lá no início da república, a república se abre com liberais e positivistas disputando. Os liberais querem uma não intervenção do Estado na economia e na sociedade e os positivistas querem uma maior intervenção do Estado. No primeiro momento você tem os positivistas liderando, mas logo depois os liberais tomam a frente e você tem quase toda a primeira república, 40 anos, sob o controle dos liberais. Os liberais desse período são tão liberais que até mesmo a escola pública obrigatória e gratuita, eles não querem que seja obrigatória, de tão liberais que eles são. Até mesmo a ideia de você vacinar as pessoas vem do positivismo, porque os liberais não querem nenhuma intervenção, não se passa da soleira da porta da propriedade privada de maneira nenhuma para os liberais. Esse liberalismo é quebrado a partir de 1930 porque o Vargas introduz os princípios positivistas que nortearam a sua vida dele. E como ele fica muito tempo no governo, ele faz isso dentro de uma perspectiva de se entrosar com o mundo moderno. Então o positivismo dele, que sempre advogou certa intervenção estatal, se molda aos ditames da esquerda e da direita no período moderno, no período pós-30. Então uma hora ele tem uma atitude de intervenção, mas com perspectiva à direita, que é os primeiros anos dele, inclusive os anos do Estado Novo, e depois quando ele volta democraticamente pelas urnas, aí ele já volta com a perspectiva intervencionista, porém à esquerda. Qual a diferença? É que a intervenção dele à direita traz os sindicatos para a mão dele com mão de força, e traz o empresariado com mão dele através de um nacionalismo e através de uma perspectiva do Estado puxar o empresariado. Quando ele volta, ele faz um pouco diferente. Ele tenta libertar o movimento sindical, dando uma certa autonomia, dado que ele agora faz um populismo de esquerda. Mas ele agora tenta negociar com os empresários, no sentido de que ele quer que as leis trabalhistas cresçam e o capitalismo se torne um capitalismo social, quase numa perspectiva social-democrata, sem abrir mão do populismo, sem abrir mão de ser ele o que vai alavancar as transformações dos dois lados. Os liberais agora já não são mais os liberais da Primeira República. São liberais americanizados, são liberais que têm um olhar com uma perspectiva americana, e muitas vezes são agora reciclados pelos novos tempos, se posicionam à direita, às vezes muito mais próximo do partido republicano americano do que do partido democrata. Sem contar que, num conjunto da Guerra Fria, isso tem toda uma outra conotação do que tinha lá no passado, na Primeira República. Mas o resultado disso tudo é que o que a gente percebe é que a era Vargas institui uma ideia que está lá no positivismo, que é a ideia de que o Estado puxa a economia e o Estado controla os trabalhadores. Então, dos dois lados, o desenvolvimento brasileiro, a modernização brasileira se dá pela mão do Estado. Quando vem a ditadura militar, caça o PTB, cria um novo sistema partidário e deixa os deputados da UDN à vontade, pelo menos no primeiro momento, e depois caça tudo. Fica só arena e MDB, mas já sob o controle total do S, que é o sistema, o núcleo do poder militar. Aí os militares não têm outra coisa que fazer. A política brasileira já é determinada pelo Estado. E eles não conseguem mais fazer outra coisa. E é interessante que eles ficam brigando durante um tempão, entre tentar introduzir um liberalismo econômico, mas num país cuja tradição de desenvolvimento é do Estado puxando a economia. E aí eles vão brigando entre eles até o final. Aquela eterna briga entre Roberto Campos, Delphi Neto, Simons, ora querendo enfiar um liberalismo, ora querendo fazer com que o Estado puxe a economia. Eles não decidem isso e quando entregam o poder aos civis, o Estado já está praticamente definido como um campo do qual você não pode abrir mão no Brasil para desenvolver a economia. Só que aí nisso tudo nascem dois tipos de movimento trabalhista. Um, o velho trabalhismo, que segue o Vargas, que é um líder populista. E o novo trabalhismo, do Lula, que não quer mais a liderança populista, que quer fazer um partido democrático, um partido social-democrata que cresça pela base. Acontece que essas duas esquerdas acabam se desenvolvendo, peguem a eleição para o Collor, ganham do Collor no impeachment, mas aí há uma transformação dessas esquerdas. Qual? Ao invés de desaparecer o Brizola e surgiu o Lula, surge um Lula agora substituindo o Brizola. E importa todo o Varguismo, o Lula transforma o PT num partido igual ao PTB, e ele se transforma numa liderança populista, que controla o partido, já não deixa ninguém mais crescer, ele é a figura que indica tudo que tem que ser indicado, e agora, quando vence o Fernando Henrique, já vence dentro dessa nova perspectiva. Ou seja, todos os anos 80 de crescimento do PT são enterrados e ressurge aí um Brizolismo vestido de Lula. Só que com uma diferença. Qual? E essa foi a principal. O Lula se corrompe. Se corrompe muito mais que o Vargas. Se corrompe muito mais do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele faz a chamada corrupção ativa. Desculpa, a corrupção passiva. Ele não provoca a corrupção, mas ele cede a corrupção para poder controlar o Congresso, que é o mensalão. E depois ele cede a corrupção da Petrobras para poder ter dinheiro para alavancar o partido. E na rabeira disso, ele acaba pegando miúdos para ele, naquela desgraça que ele fez de ir lá visitar o apartamento que o Bunlai queria dar para ele. Bom, o resultado disso tudo é que, mesmo quando ele ganha as eleições, na segunda vez que ele concorre, já não tem comemoração mais, depois ele ganha com a Dilma. A comemoração também já é diminuta. E quando ele ganha com a Dilma de novo, contra o Aécio, já tem a verdadeira contestação da vitória. Então, a população quase que diz para ele, o seu modelo econômico parece ser bom, parece que a gente até come mais com isso. Mas acontece o seguinte, ele tem pés de barro, você não investiu na infraestrutura, e agora com a Dilma deu essa zebra que deu. Nós não temos, de fato, um país se desenvolvendo. O que nós temos aí é uma bolha de consumo, igual aquela bolha de consumo que teve na ditadura militar. Então, nós vamos tirar o apoio de você. Mas vamos tirar o apoio de você de maneira muito raivosa. Por quê? Por conta da tua corrupção. E aí vai surgindo o antipetismo. O antipetismo cresce com o impeachment. Ele já vinha lá do próprio governo do PT, ele cresce com o impeachment. E ele entra para essas eleições até disposto a perdoar mais uma vez o Lula, indicando que ele estava na frente das pesquisas. Mas quando o Lula vai para a cadeia e mostra que ele quer eleger de novo um tipo Dilma, eleger de novo um poste lá da cadeia, aí a população não engole. Aí a população diz, não, agora chega. Você está brincando com a gente, não dá mesmo, você não nos leva a sério, e agora o nosso antipetismo vai se revelar. Nós vamos nos libertar de você. Por quê? Porque nós vamos nos libertar desta ideia de ficar sob o seu controle. Nós não queremos mais o seu controle. Nós preferimos nos entregar a qualquer coisa que seja a sua negação. E aí a figura do Bolsonaro repete a figura do Collor, herdando um movimento de anti-esquerda generalizada por conta das pessoas identificarem a esquerda com o PT. Embora as pessoas ainda continuem, em grande parte, social-democratas, querendo um Estado que intervém a favor delas. Elas ainda não pararam para ver que a plataforma que o Bolsonaro endossa hoje, pelo menos econômica, é neoliberal. Bem, então este é o quadro que nós estamos. E dado este quadro de antipetismo crescente, as questões do Estado puxar ou não a economia vão ficar secundarizadas, já ficaram no primeiro turno. O debate vai ser só em cima do antipetismo e nisso aí o Bolsonaro vai acabar cravando a sua vitória no segundo turno. Só por um milagre, um milagre, um verdadeiro milagre, poderia a população inverter o voto agora e somando aí em torno do Haddad. Acho muito difícil. Bem, feito este quadro histórico rápido e lembrando que o Brasil não se desenvolve sem intervenção do Estado, portanto o neoliberalismo não cabe aqui, lembrando isso, mas lembrando que não é este o debate, este debate não vai estar em jogo, este debate só vai reaparecer o ano que vem na hora que o Bolsonaro começar a governar, se ele ganhar o primeiro turno. Então lembrando tudo isso, o que nós temos que... Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? O nosso papel intelectual, o nosso papel de filósofo? O nosso papel é tentar evitar que o Bolsonaro crie uma situação como a que o Collor criou, que foi a de desmantelar o Estado. Lembra que depois que ele desmantelou o Estado, foi preciso vários governos para recuperar o Estado. O Itamar teve que refundar o CNPq, abrir de novo concorrência para ter as companhias apoiando o cinema, teve que criar toda uma estrutura das universidades mais uma vez. O Collor fez uma terra arrasada. agora o problema é até pior. Por quê? Porque o Collor ainda tinha quadros de direita. Eram quadros fracos, mas ainda tinha quadros de direita. O Bolsonaro não tem quadros de direita. O que ele tem é um conjunto de pessoas completamente desqualificadas. Ou seja, ele tem um conjunto de pessoas que estavam desempregadas na sociedade e que aproveitaram o antipetismo para participar do impeachment e arranjaram emprego. Se elegendo deputado, virando funcionário público, coisa que eles metiam o pau até agora há pouco. E é totalmente gente desqualificada. É gente que não tem absolutamente nenhuma possibilidade. É gente que perto do Bolsonaro transforma o Bolsonaro em intelectual. Você tem uma ideia. É Kim Kataguiri, que não conseguiu ser articulista da Folha porque fez três artigos iguais, a Folha mandou embora. É o Frota, que não conseguiu, foi diretor de arte da Recorfe, com um ano não fez nada, foi mandado embora. É o Mamãe Falei, que não precisa nem dizer, porque se ele põe já o título Mamãe Falei, porque ele mesmo não sabe falar. É aquela Joyce, deputada federal, que se elegeu agora com bastante voto. Todos eles com bastante voto. Portanto, podem ser quadros do Bolsonaro, dado que ele não tem outros. Aquela Joyce, que também foi mandada embora, viveu de impeachment. Se você trocar em miúdos, aí você vai ver que é totalmente, são páreas sociais, são parasitas sociais. Acho que tirando a Janaína Pascoal, que é a única que é professora e tem emprego, o resto é toda gente que estava pedindo, pelo amor de Deus, para arranjar uma boquinha. É gente que estava desqualificada no mercado de trabalho. Ou seja, é gente não competitiva no mundo liberal. Justo eles vão apoiar o neoliberalismo? Ou nada. Eles vão querer mamar nas tentas do Estado. Só que tem um problema. Qual? Eles são incompetentes. Eles não podem administrar nada. Então, o Bolsonaro não pode pegá-los. E não podendo pegá-los, vai ter que, se pegar, não governa. Imagina. Agora, para pegar outros, vai ter que pegar o centrão. E aí, então, vai ter que fazer as conciliações que o Bolsonaro diz não querer fazer. E, resultado, vai começar um governo de crises, crises e crises. Aí, sim, é que nós vamos ter que estar preparados para fazer uma resistência e para apontar caminhos. Para não der, a não ser que ele realmente fique louco, queira dar o cargo para esse pessoal, mais a política econômica do Paulo Guedes, e aí ele vai para o impeachment facinho. Vai para o impeachment facinho. Se não vai para o impeachment, vai para essa situação que é da ingovernabilidade. Fica aí quatro anos batendo e voltando até poder entregar o poder. Bem, o que o Bolsonaro precisa saber agora é que o Collor perdeu. É isso que ele precisa saber. Ou seja, nós os liberais, a esquerda, os intelectuais, os artistas, nós, na oposição, somos terríveis. processionais, que todos nós até a próxima. nós vamos para o senhor. Obrigado.